Alô Brasil! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria. Tem uma palavra que me deixa um pouco enlouquecida, minha amiga, que chega a arrepiar cada pelo do meu braço, entendeu? Do meu corpo, que é liquidação. E gente, eu tenho uma notícia maravilhosa pra vocês, que é quem disse Berenice entrou na liquidação, aquela liquida berê que a gente adora, preços da maravilha. E eu tô chegando aqui na loja pra gente fazer isso, exatamente, só comprar produtos da liquidação e depois fazer uma maquiagem a bala, entendeu? Não aquela maquiagem da liquidação que a gente adora, vamos embora comigo, Brasil, é agora! Come on, turn it up! Segura, Brasil! Vai começar aquele nosso tutorial de maquiagem da promoção. Quem não gosta de uma promoção, a gente já começa com o nosso primer, pra deixar aquela pele sem poros, de gizalibente, hein, que a gente merece. Corretivo, eu vou usar o corretivo colorido amarelo, exatamente pra gente apagar nossas olheiras profundas de Gretchen, minha amiga, aquelas olheiras arrochadas que a gente tem sofridas, o corretivo amarelo é ótimo pra isso, e eu gosto de aplicar ele por baixo do corretivo normal. Agora eu vou aplicar o corretivo líquido, o meu é na cor 1, por cima do corretivo amarelo. E chega a hora da base, dessa vez eu vou usar a base em pó 2 em 1 da Quindis Berenice, ela tem fator de proteção solar, é uma maravilha, deixa um efeito bem bonito do rosto, pra quem tem a pele oleosa, minha gente, é uma loucura! E já vamos para os olhos, eu vou usar agora essa sombra que se chama Nunet, um marrom opaco bem clarinho, eu vou aplicar ela no meu côncavo com esse pincel um pouquinho maior, vou criar esse efeito de profundidade ali, movimento de vai e vem. Primeiro eu aplico bastante ali no côncavo, vai parecer até que a gente tá, né, querendo virar palhaço ali, mas depois você vem com o pincelzinho limpo, sem sombra nenhuma, e começa a esfumar, nessa hora tem que ter calma, minha amiga, você vai ficar esfumando aí uns bons minutos, viu? Brasil, a maquiagem é uma arte da paciência. Vamos esfumar bastante, sem parar, o céu é o limite, a gente quer essa transição linda, perfeita, sem marcações. E agora com a sombra marrondito, que é um marronzinho mais escuro, opaco também, eu vou aplicar ali no meu canto externo. Eu vou fazer essa aplicação um pouco na diagonal, não sei se vocês conseguem notar aí no vídeo, eu sou uma menina agora que faz aquela maquiagem diagonal, né, Brasil? Aquela coisa que está na última moda em Paris. Essa escurecida no canto externo dos olhos deixa a maquiagem linda, Brasil, olhem só, vocês vão notar. Ó, pronto, outra menina, Brasil, botaram ali a Angelina Jolie agora ali no vídeo. Agora com a sombra multi, que é uma sombra cremosa maravilhosa, essa cor é o branco tudo, que é uma corzinha clara, que tem um brilho dourado maravilhoso. Eu vou usar bem abaixo da minha sobrancelha, que é pra dar esse toque de menina milionária, menina que ganha salário de 20 mil reais. Venho com o pincelzinho limpo e esfumo toda a transição. Eu vou usar o blush agora como sombra, Brasil, olha que toque, olha que loucura. Bem ali no canto interno, indo pra metade dos olhos, vai dar meio que uma aquecida nessa maquiagem, Brasil. Fica a coisa mais linda. Volto com o pincelzinho limpo e esfumo tudo de novo. Brasil, a gente vai esfumar o resto da nossa vida, entendeu? Essa é a frase que a gente não pode esquecer. Lápis bege na linha d'água, eu vou usar o Bejeti. É um lápis maravilhoso, eu adoro aplicar o lápis bege na minha linha d'água. Vocês estão até já cansados, Brasil, mas a menina gosta, ela se sente menina fina usando o lápis bege. Voltando com a sombra no net, eu vou aplicar agora abaixo da minha linha d'água, que é pra criar esse efeito de mulher fatal. Agora com o marrom dito, eu vou aplicar por cima da no net. Máscara de cílios que não podem faltar nunca em qualquer maquiagem abalo. Eu adoro essa máscara escândalo, que é uma máscara de alongamento da Quindis Berenice. Eu aplico mesmo, Brasil, umas duas, três camadas, que é pra gente começar a ter cílios. Eu vou aplicar, inclusive, uma máscara também nos meus cílios inferiores, que é pra dar aquele efeito tchan na maquiagem. Pegaram, né, aquele efeito tchan. E chega a hora do bronzer, que a gente adora. Menina, aqui é Kardashian, né, vocês sabem. Na hora do bronzer, a gente até arregaça as mangas agora, que a gente vai fazer loucuras. Contornando as maçãs com aquele esmérico, aquela alegria, Brasil. Contorna também ali no topo da testa. Contorna o nariz, que é pra dar aquele efeito mulheres ricas. E a gente vai usar um blush muito lindo da Quindis Berenice, que é o Rosalix. Ele tem um tom rosado, mas com brilhos dourados. Coisa mais preciosa, Brasil. Eu gosto de blush, eu dou aquela caprichada, sabe, que é pra dar aquela saúde. Pronto, chegamos no ponto alto agora. Iluminador, minha gente. Iluminador não tem pra ninguém. Esse iluminador líquido da Quindis Berenice é lindo. Ele se chama Rosalix. E ele é... Gente, você tá vendo aí, Brasil? Não tem nem o que falar muito pra você, não. Você vai aplicando e vai dando batidinhas. Ele fica um efeito. Menina, um efeito assim que eu não sei nem explicar. Só observando ainda no vídeo, não dá pra ver o que é o ao vivo, entendeu? Porque o ao vivo você fica abalado. Gosto, inclusive, de aplicar ele também no meu rosto inteiro. Ali já no canto interno dos olhos. Que é pra dar aquele ponto de luz que a gente adora. No topo do nariz, né? Aquela coisa de menina milionária. Também ali, ó. Bem em cima do beiço da gente. Que se chama arco do cupido dos lábios. Fica uma coisa maravilhosa. Nós vamos pegar pesada agora. Vocês já estão vendo que eu vou aplicar o Vermetis ali como contorno de lábios. Porque lá vem o batom vermelho daqueles. Quando eu aplico um batom vermelho, eu gosto de fazer um contorno com lápis. Porque senão, né? Às vezes a gente fica com o beiço meio borrado, Brasil. Tô usando esse batom maravilhoso que é o VV. É um vermelho aberto lindo. Gente, vocês estão vendo aí? Não tem muito o que dizer, entendeu? A menina está abalada. Pelo amor de Deus, olhem para esta mulher, Brasil. A menina está maravilhosa. Ela está deslumbrante. Me diga quem disse. Quem disse que ela comprou todas essas maquiagens na promoção da quem disse Berenice? Na Liquida Berenice. O que a gente quer fazer agora? Queremos correr para o shopping, minha gente. Aproveitar essa promoção que vai durar poucos dias. Você não pode perder. Gente, olhem essa maquiagem. Pelo amor de Deus, eu tô aqui apaixonada por essa moça aí do vídeo, Brasil. Não tenho o que dizer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, dessa maquiagem. Aproveitem as dicas e a liquidação da quem disse Berenice, que está incrível. O Brasil vai durar poucos dias, então corram. Se inscrevam no canal, deixem aquele like, Brasil, aquele comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo.